A solução é nossa. A solução é nossa. A solução é nossa. Rapaz, mas que sacanagem aconteceu com a minha vida, hein? Pacote não fecha de maneira nenhuma. Porque é meu filho, é minha filha. Mas sabe o que eles são? Eles falam assim, não, seu filho já está grande, vai trabalhar. Eles que se viram. Brincadeira. Brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Você vai no supermercado do Bandeirão, tem um policial lá, não vou citar o nome, né? É, você vai ficar ajudando o filho até quando? Você se vira. Mas também tem outro que... Parente e tal, tal. O filho dele está fazendo faculdade lá em Botucatu. Ele está pensando de mudar para Botucatu para ficar perto do filho e poder ajudar o filho. Você vê como é que é diferente uma pessoa pela outra, né? Um policial pelo outro, um professor pelo outro, um irmão de igreja pelo outro, um pastor pelo outro. Tem muita coisa, tem muita... Só Deus mesmo é que conhece o coração do homem e sabe aquele que é verdadeiro, aquele que é falso. Né? Que nem, por exemplo, revista de sábado, aqui, ó. Rosana Bueno da Fonseca, tia dessa minha ex-esposa aqui, Raquel Salles Matisse. Eu mandei a ideia porque ela mandou a revista para mim estar escrito lá da... Da igreja Adventista lá. Eu mandei a ideia, revista de sábado. E está na Globo lá hoje com o Marcos Paio. É mole. É isso, eu estou dando um exemplo. Mas eu tenho 30 anos de ideias, mais de 70 mil ideias multiplicativas. É brincadeira, viu? O que aconteceu com o meu pai, o que aconteceu... Tanto capital que meu pai deixou para minha mãe, para meus irmãos, sumiu tudo, vendeu tudo. Acabou com tudo, só sobrou a esquina ali da rua Fundadores ali, só sobrou aquilo. Mas tinha que mexer com a minha vida particular, profissional, espiritual, matrimonial. Tinha que mexer com a minha vida. Que é um presente de Deus. Tinha que mexer com a minha vida. Pelo amor de Deus. O que é isso? Monstro, 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 monstro. Pelo amor de Deus. É isso aí. Não. É isso aí. Vamos lá. Obrigado.